Saindo agora da subprefeitura de Itaquera, fizemos aqui o SEI, aquilo que fizemos agora, também aqui da outra rua, ou seja, cidadão, 156 não funciona. Para mim isso é fato, é retrato, é registro. Faça sua parte, se você se indignou, denuncie, se você ligou 156 e não funcionou, não ligue de volta, porque o próximo passo é você falar com o subprefeito, e é o que nós fazemos. Abrimos o SEI, porque o SEI tem valor jurídico, o 156, mesmo como no protocolo, não tem valor, porque eles fingem que fazem, eles mandam alguém lá, alguém olha o que você denunciou, faz outra coisa, quando não vão nem lá e nem fazem nada. É essa a minha denúncia do sistema 156, não funciona, aí eu provo e mostro com a MAEB que não funciona. Resgate seu poder de indignação, faça sua parte, irmão.